Oi, e aí? Tá no ar mais uma edição do Estação Cultura. A gente conversa hoje com o diretor e ator Márcio Nascimento sobre o espetáculo Iago dentro da programação da 16ª edição do Palco Diretório. Também tem uma reportagem sobre a Mostra Rusty, que até o dia 28 de maio fica lá na gravura Galeria de Arte. E quem faz um jazz aqui no estúdio é o João Maldonado, do grupo João Maldonado Sesteto. E abrindo os trabalhos do programa, já vamos saber mais do diretor e ator Márcio Nascimento como é que foi a estreia ontem de Iago e tu apresenta hoje também. Tudo bem, Márcio? Bem-vindo. Tudo bem, Patrícia. Muito prazer. Obrigado. Olha, foi um excelente espetáculo, né? Ontem a plateia estava super calorosa. É um espetáculo que eu não fazia há três anos quase. Estreamos em 2019 no Rio de Janeiro. E é importante a gente voltar com força, o festival acontecendo, a 16ª edição do Palco Diretório. Então foi um momento muito marcante pra gente, uma retomada do espetáculo. Sim, todo mundo está retomando. 2019, a gente está contando a história assim da vida, né? 2019 e agora. Tá bem, que coisa boa. Bom, como é que tu está trazendo esse grande vilão da literatura, da dramaturgia, né, pro palco? Pois é, Patrícia. Depois que eu fui ver, que enrascada que eu me envolvia. Eu não tinha noção, não tinha de fato. O que eu pensei era unir a minha formação como ator e depois uma experiência que eu tinha com teatro de formas animadas. Eu assisti uma montagem na UniRio, do hotel, onde eu me formei como ator, e eram 20 atores em cena. Mas eu fiquei impressionado, eu era muito jovem ainda, porque o Iago, ele conduz toda a trama. E eu fiquei pensando, depois que eu fui trabalhar com o boneco, eu falei que eu precisava fazer um trabalho que eu pudesse talvez fazer sozinho. O que que seria? E aí eu fui unindo essas questões que era esse ator sozinho com o teatro de manipulação. E o Iago, ele manipula de fato toda a trama. Então isso acontece também de forma literal no espetáculo. Sim, é simbólico e literal então, porque tu tens um monólogo aí que tu contra a cena, manipulando com um texto que é de um manipulador, digamos assim como é que foi. Pode parecer um pouco óbvio, mas assim, eu não vi nenhuma montagem que se assemelhasse também a essa proposta. Eu falei, eu acho que eu vou por esse caminho. E aí chamei a Miu Aya Nagisawa, diretora, atriz também, para fazer essa parceria, porque eu estando em cena não teria como me ver, né, que o diretor é esse olho de fora, né. E ela foi ajudando a aprofundar as questões, as relações. Então é um trabalho, foi um trabalho muito intenso. Foi um tiro, assim, muito rápido. Uma corrida de 100 metros, vamos dizer assim, que a gente teve um mês e meio. E o Geraldo Carneiro, autor do espetáculo, foi um texto encomendado para ele, porque a gente tinha que ter um espetáculo curto, porque a gente não tinha tempo de ensaiar tanto assim, né. Então o espetáculo tem 45 minutos, a gente condensou bastante a trama, ficamos nos personagens principais, Iago, Otelo, Desdê, Amonê e Cássio, que são estruturas em pedestais, só a cabeça e um tecido. E aí você faz a leitura. E aí com a minha mão eu dou a intenção na cabeça, às vezes eu entro com a minha mão debaixo do tecido para dar a expressão também. E como é que a música ajuda a compor também essa história? Sim, muito. Bom, o músico é o Márcio Malar. O Márcio Malar é um grande músico, ele faz parte da história da música brasileira. Tocou com ele de Regina, Tom Jobim, Betânia, quem você imaginar assim. Ele foi da Orquestra Sinfônica Brasileira durante 38 anos, o Spala, né. E a música do espetáculo é uma trilha original do Rodrigo de Marciacchi. O Rodrigo, ele pegou uma fala do espetáculo que é Trabalha meu veneno, trabalha. Que é o Iago, ele vai infiltrando assim. Ele colocou a música como se fizesse esse rio com as suas ramificações assim dentro do espetáculo. E é um violoncelo que tem um som forte, denso, dramático. E ajuda a criar esse chão, como posso dizer, esse chão árido às vezes, doído e sangrento. Que é uma tragédia. Márcio, ainda sobre o texto em si, né. Enfim, a gente tem um texto que é da dramaturgia do Otello. E quando ele se desconstrói, enfim, é um pouco desafiador para um ator. Porque todos os grupos de teatro, imagino que de alguma forma se inspiram em Shakespeare ou fazem Shakespeare, enfim. E ali, desconstruir um pouco, né, como é que é. É, então, o Geraldo, ele traduziu diretamente do inglês, né, de Shakespeare. E a gente não se apropriou, a gente faz a história, de fato, como a Laya. O que existe de contemporâneo, o que eu posso dizer, é a leitura, são as opções, as escolhas para se contar. As formas animadas, eu manipulo um lenço, que é a Desdêmona, porque o lenço é um personagem importante, que é ele que vai explodir o ódio do Otello, porque é um lenço que ele dá de presente para ela, bordados com os moranguinhos, e esse lenço vai parar no Cássio, né. Porque, só para contar rapidinho a história, é assim. O Otello é o general, o Cássio é Alferes, e ele, na hierarquia, ele já vai pegar a vaga de tenente. Só que o Otello coloca o Cássio, que é amigo dele, e é um matemático, ele não tem nada a ver com o militarismo. E aí, ele começa, né. Tem vários apontamentos na peça que essa revolta, essa vingança do Iago, não é só relacionada ao cargo, mas ele supõe que tanto o Cássio como o Otello tiveram um caso com a mulher dele, com a Emília. As intrigas, aquelas recorrentes na vida e na arte, né, Márcio? Exatamente. Deixa eu dar o serviço aqui para o pessoal, então, se programar. Iago, então, no palco diretório, ainda hoje, 8 da noite, no Teatro Bruno Kifra, da Casa de Cultura Mário Quintana, na Andrada 736. O Márcio, depois que sair de Porto Alegre, volta para um não tão frio, não tão quente em São Paulo, fazer Pinóquio, né, e aí muda totalmente de tema. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado, Patrícia. Que sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai ouvir agora um pouco do som do João Maldonado. A gente vai ouvir agora um pouco do João Maldonado. A gente vai ouvir agora um pouco do João Maldonado. A gente vai ouvir agora um pouco do João Maldonado. A gente vai ouvir agora um pouco do João Maldonado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sérgio Barcelos usa uma técnica peculiar com intensidade, tinta acrílica e pigmentos naturais, também à base de chás e café. O processo criativo, ele é assim, eu, essa exposição, eu mentalizei ela todinha antes, assim, eu já não saí executando, sabe? Eu pratico natação de manhã cedo e eu praticamente mentalizei toda a exposição na piscina. Durante os treinos, o nado, eu fui visualizando, em vez de contar azulejo, né? Eu fui visualizando na mente, assim, a exposição, conceituando ela. Trabalhar com oxidação exige, assim, todo um cuidado, né? E o que que acontece? A técnica que eu uso, ela é uma técnica acelerada, porque eu uso reagentes químicos que aceleram a oxidação. Tem outros artistas que trabalham com a intempérie, né? Com o tempo, deixam o ar livre e com o tempo vai oxidando, né? E um processo longo. A técnica que eu uso é um processo acelerado. Então, eu executo sobre uma lona crua, que seria um canvas, tá? Eu preparo o fundo e faço uma pasta metálica com os óxidos. E depois, executo, né? Eu faço a pintura e, posteriormente, eu coloco reagentes químicos. Especialista em pintura abstrata, Sérgio tem na música e na observação do cotidiano inspiração para criar, expressar as emoções e sentimentos estéticos. Eu trabalho com oxidação de bronze, de ferro e de cobre. Também trabalho com pigmentos naturais à base de chás e café. Então, nessa exposição, Rusty, eu procurei baixar o tom e a intensidade da oxidação. Foi um desafio para mim, assim, porque oxidação já remete a uma coisa forte, né? Oxidada, enferrujada, enfim. E o resultado nem sempre é este. Esse resultado é controlado, né? Não é uma pintura, assim, que eu faço e, ah, vamos ver o que acontece quando vê... Foi isso que apareceu na tela. Não, tem todo um preparo e tem toda uma... Cada etapa do processo criativo, ele vai influenciar no resultado final de cada tela, né? Desde a quantidade de óxido que eu misturo, desde a minha intenção, a minha inspiração, eu senti a necessidade de incluir o geométrico, né? Eu trabalho com pintura abstrata e, geralmente, eu gosto muito da pintura abstrata gestual, né? A pintura abstrata livre, assim, com formas sem limites, assim, né? Formas abertas. E, nessa exposição, para remeter a esse período de recolhimento, de cerceamento, né? De reclusão, eu incluí o geométrico. Estação Cultura faz um intervalo e volta em seguida para ouvir um pouco mais da música do João Maldonado. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. E, logo em seguida, eu converso com ele em um instante só. João Maldonado, então, preparando uma big night de jazz no 373, com big band também. Puxa vida, com seis músicos, com seis músicos. Um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa. Prazer te receber. Nossa, sempre me recebeu. Então, vai ser amanhã às nove horas no 373, né? Espaço Cultural 373, que fica na rua Comendador Coruja 373. O que é que tu vai trazer? Como é que vai ser, como é que está dividido o espetáculo? Esse espetáculo, eu pensei, porque é uma volta, como todo mundo está voltando, depois desses dois anos de interessantes que a gente passou, né? Como sociedade, como coletivo e como indivíduo também. Eu preparei um show de dois discos meus. Foram lançados o primeiro, o de Quinteto, que ganhou o prêmio, né? Em 2020. E, no ano passado, eu lancei o Solitude, que é só de piano, com uma canção, só uma composição, que foi a que eu toquei aqui, com cello e violino. E ela é mais, ela tem uma estética minimalista, muito mais erudita do que propriamente popular, que é o jazz. Então, essa é uma das músicas que eu toco. E eu começo sozinho, depois de duo, depois de trio, quarteto, quinteto. E, quando levanta, voa a nave, é o sexteto quebrando tudo. Sim, bacana. Mas tu também, vocês vão também executar as tandas do jazz, né? Exatamente. A gente vai tocar músicas de Art Black e Jazz Messengers. Ellis Marsalis, o patriarca da família Marsalis. Wayne Schorter, também, da grande época de Wayne Schorter. Herb Hancock, aquele disco Speak No Evil, né? E, então, é mais ou menos isso que a gente organizou, que a gente saiu. Eu vou estar com grandes músicos, que é o Miguel Tejera, no Contrabaixo, o Dani Vargas na Bateria, o Cristiano Ludwig, no sax tenor, a Mauri Eblonovski, meu querido companheiro de música do sax alto, né? E Jean Becker, no trompete. Então, é bem tradicional mesmo. E entre os seus dois discos, a principal diferença, tu acha que é essa, assim, fazer som acompanhado? Quem fez banda uma vez sempre vai querer fazer som acompanhado. Pois é, tu sabe que eu comecei a trabalhar dessa forma já há algum tempo, né? É com banda, é sozinho e também de trio. E, geralmente, sozinho eu amplio mais, porque eu vou atrás daquilo que eu vivi na época de adolescente, de jovem, que é a música erudita, né? Eu vou pesquisar isso. É, tu tem essa mistura na tua trajetória, na verdade, do rock, do blues, do jazz, né? Exatamente. Isso sempre vai aparecer, né, Valtemir? Inevitavelmente. Muito bom. Então, tá, vamos dar o serviço aqui, então, para o pessoal se programar, né? Serviço sempre é a cortesia da casa aqui, João Maldonado. Então, solo, cesteto, né? Nessa estrutura que vai acompanhando. Nove da noite, no espaço 373. Amanhã, fica lá na Comendador Coruja, como falamos, 373. Bom, então, João, sucesso para ti, né? Muito obrigado. Sucesso para ti. Sucesso para todos nós. A Cção Cultura de hoje fica por aqui. Temos um novo encontro amanhã às 6 da tarde, com reprise às 10 da noite. Vamos ficar, então, mais, com mais uma música do João Maldonado. Tchau, beijo, até amanhã. Se cuidem. Tchau, beijo, até amanhã. 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 Tchau, beijo.